Viu você no Tik Tok É toda bonitinha, é pedida saudinha Quando toma cerveja, ela pede a cabecinha Tá ficando longinha, sainha, pindinha Desce no paredão, mostrando a reboladinha É toda bonitinha, pedida saudinha Quando toma cerveja, ela pede a cabecinha Tá ficando longinha, sainha, pindinha Desce no paredão, mostrando a reboladinha Viu você no Tik Tok Passando foto e mandando pro Alok Viu você no Tik Tok Uma princesa rebolando a canta é top Viu você no Tik Tok Tirando foto e mandando pro Alok Viu você no Tik Tok Uma princesa rebolando a canta é top Essa é boa, essa é boa Essa é boa galera É toda bonitinha, pedida saudinha Quando toma cerveja, ela pede a cabecinha Tá ficando longinha, sainha, pindinha Desce no paredão, mostrando a reboladinha É toda bonitinha, pedida saudinha Quando toma cerveja, ela pede a cabecinha Tá ficando longinha, sainha, pindinha Desce no paredão, mostrando a reboladinha E você no Tik Tok, postando foto e mandando pro Alok E você no Tik Tok, uma princesa rebolando a gata toque E você no Tik Tok, postando foto e mandando pro Alok E você no Tik Tok, uma princesa rebolando a gata toque Essa é nova, essa é nova do Aga Martins Em breves nas ruas do Aga Martins